Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país, acompanhe então os números aqui no telão comigo. O Ministério da Saúde já distribuiu 109.882.126 doses para todo o Brasil. Foram aplicadas 78.906.225 doses ao todo, quem tomou a primeira dose 55.226.467 pessoas e quem já tomou as duas doses 23.679.758 pessoas.